Música Olha, eu quero fazer um convite muito especial para você. Dia 23 de novembro, quinta-feira, é o dia mundial de ação de graças. Esse dia é um dia muito especial para nós. A igreja normalmente tem uma programação muito especial neste dia. Às sete horas e trinta minutos da manhã, nós servimos um café da manhã com os nossos comerciantes aqui em torno da igreja, na quadra da igreja. E se você quiser também, pode vir tomar o café da manhã conosco. É uma forma de nós agradecermos a Deus pela sua vida. Durante todo o dia, a igreja vai ficar aberta. Se você passar aqui no centro de Dourados, dê uma chegadinha aqui na igreja, a igreja presideriana, a igreja do relógio, como vocês conhecem, e não vai ter programação, você vai entrar no silêncio do templo e vai agradecer a Deus. Você e Deus ali, uma sós com Deus. A igreja vai ficar aberta para acolher a todos, não só os membros da igreja, mas toda a sociedade de Dourados. Você passou aqui, olha, eu quero orar e entra, a igreja vai estar aberta, entra, ora, vai em paz. Deus te abençoe, tá bom? E às 19 horas e 30 minutos, nós vamos ter um culto especial de ação de graças, com a confraternização dos grupos familiares. Nós vamos trazer alimentos não perecíveis para doação para o Hospital da Missão Caiuás. e vamos também trazer, cada um vai trazer um prato de alguma quitanda, alguma coisa gostosa que você faz em casa, fruto da sua mão, fruto do seu trabalho, aquela receita de família. Toda família tem uma receita. Alguns vão falar assim, aqui no Mato Grosso o senhor é churrasco, então traz. Mas depois do culto, nós temos um momento de confraternização, mesas fartas, aqui no gramado, em volta da igreja. E temos um momento muito especial, de confraternização, de alegria. Você é convidado. Dia Mundial de Ação de Graças. Dia 23 de novembro, às 19 horas, aqui no templo da nossa igreja. Tá bom? Você é nosso convidado especial. Vem agradecer a Deus conosco. Por ter morrido, em meu lugar, Te agradeço, Jesus, Te agradeço. Eu Te agradeço.